E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, tô trazendo um jogo aqui onde vocês podem tá ganhando dinheiro jogando Que é o Teta Arena, tá fazendo sucesso aí no mundo todo, tá? É um jogo muito simples, muito parecido com o Brawl Stars, tá? Então eu vou tá explicando pra vocês como que realmente funciona aqui E eu vou tá deixando o primeiro link na descrição pra vocês baixarem, tá rapaziada? Vocês clicam nesse primeiro link, baixem através dele aí Porque é seguro, tá galera? É seguro e vocês também vão tá ajudando o canal aí, tá rapaziada? Como é que funciona? A gente já começa com três personagens, consegue ganhar três baúzinhas aí, tá rapaziada? Pra começar, aí você aqui tem a parte dos heróis, tá galera? Eu tenho esse herói aqui, tenho esse aqui, tá? Olha isso aí, ó Ó moleque, esse daqui tá no nível 1, aqui tem os poderes dele pra você alterar, tá? Isso aqui, quem joga Brawl Stars, tá cara? Vai tirar onda, tá? Tenho esse daqui que eu curto demais, é o que eu mais jogo, tá rapaziada? Aqui ele é um tanque, beleza? Aí aqui ó, as moedinhas que vocês vão ganhando, beleza? E tem esse aqui, parece que sai pra todo mundo, tá? Parece que esse daqui sai pra todo mundo aqui, o Raidon, sai pra todo mundo, beleza? Informações aqui, beleza? Eu vou selecionar ele aqui, já vou deixar ele selecionado Aí aqui, rapaziada, tem a parte de skill, tá? Aqui você escolhe a skill que você quer, tá? Aqui você pega, troca, ó, tá vendo aí, ó? Aqui dá pra você... Aqui o ideal seria aqui, ó, com ele, já que ele é um jogador de curta distância Você utilizar essa daqui, tá? Que é uma corridinha, dá uma corridinha pra cima do inimigo e ele volta Essa outra skill aqui, vou deixar essa... Vou deixar essa daqui, tá galera? Do porradão, beleza? Tá maneiro Tá, isso aqui são os personagens, tá galera? Aqui tem a loja, tem um shoppingzinho aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Vocês compram, ó? Esses heróis aqui, ó, são comuns, tá? Tá, rapaziada? Vocês não ganham dinheiro com ele, tá? Eu vou chegar mais lá na frente e vou estar explicando pra vocês Mas eles custam, eu aconselho não gastar dinheiro comprando herói, tá galera? Comprando esses heróis aqui, eu aconselho não gastar dinheiro, beleza? Aqui é a parte do shopping, né? Beleza? Show de bola Aqui a skill, ó, é a parte dos amigos, tá? Você convidar amigos, tá? Ainda não tá liberado Aqui é o seu convite, tá? Tu envia pra galera esse convite aqui E a galera vai, através do seu aí Você vai ganhar três moedinhas só daqui, tá? Aí aqui, ó, galera, ó É o seu perfil, tá? Olha isso aqui, já tem 40 vitórias, tá galera? Aqui, ó, tem tudo aqui que a gente já participou aqui Aqui você muda o seu nome, tá? Aqui você muda o seu nome Já botei o meu Vocês entram pelo meu link, me procuram lá Me adicionam, tá? Que é o Tubarão, ó, YT Pra gente poder estar jogando junto aqui, ó MVP 39 aqui, ó E Avatar, galera Esses avatares aqui, ó Ó, esse aqui é o meu Tem esse, tem esse Você escolhe, tá? E aqui tem Essa parte aqui Que são as últimas vitórias suas, tá, galera? São as, ó Essa aqui eu joguei agora aqui Perdi, tô jogando pelo mulador E o mulador ruimzão Ó, essa daqui, ó Ganhei em primeiro, tá vendo aí, ó Ganhei em primeiro aqui, ó Ó, aqui fiquei em nono Foi mal, ó Décimo primeiro E aqui quinto, tá? Você tem que ficar entre os seis melhores Aqui pra vocês subirem troféus, beleza? Aí aqui, ó Tem a parte de recruta aqui, ó Vamos botar mostrando pra vocês a Season Aí aqui vocês ganham, ó Tem o THC Aqui é a moeda do jogo E essa outra moeda aqui, ó Aí recruta, você vai passando aqui e vai ganhando Tá, rapaziada? Vai ganhando aqui, ó Tá vendo, ó Se eu chegar a 468 troféus Eu ganho 10 aqui THC, ó Tá vendo? Eu tenho 399, beleza? Eu já passei dos 408, mas eu caí Morri e caí Tá? E vai passando aqui de boa, tá? Um detalhe muito importante Pra vocês resgatarem essas moedas do jogo aqui, ó A gente tem que chegar aqui, ó Bronze 1 1428 troféus Aí você consegue fazer o saque dessa moeda aqui, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês quanto que custa essa moeda dentro do jogo, tá? Vou estar mostrando pra vocês lá Porque é muito interessante Aqui na parte de configurações Eu nem vou entrar que vocês já sabem como que realmente funciona, tá? Aí aqui embaixo é a tua skill que você escolheu Aqui, galera, ó Presta bem atenção aqui Aqui são os mapas, tá, galera? São os mapas que tem no jogo Tá vendo aí? Tem os mapas que tem no jogo Eu jogo mais esse aqui, ó Solo Battle Royale, tá? Esse aqui é de equipe, beleza? Esses outros aqui eu nem entrei, tá, galera? Nem entrei aqui, ó Esses aqui estão bloqueados, tá? E aqui tem a prática, beleza? Aqui tem a prática aqui, ó Vamos entrar aqui pra vocês terem uma ideia De como realmente funciona aqui a prática Você clica ali, beleza? Só uma praticazinha aqui Pra gente poder ter uma ideia Pra eu poder estar mostrando pra vocês Como realmente tudo funciona, tá? Vamos lá, beleza? Vou colocar aqui, ó Level, level Aí sobe aqui, ó, galera E pega, gasta aqui, ó Terem uma ideia, ó Beleza, show Aí eu volto, tá, galera? Eu volto pro lugar onde eu fui Eu dei, ó E aqui, ó, galera Olha isso, ó Olha isso aí, ó Tá vendo? E você vem e atira com o seu Matou ele, tá? Isso daqui é... É muito simples o treinamento aqui É bom você treinar pra você Escolher a skill certinha aí Do seu personagem aí Pra vocês fazerem uma batalha muito da hora, tá? Aí eu vou estar mostrando pra vocês Como que realmente funciona Essa parada, essa moeda aqui, tá, galera? Essa moeda aqui Ela varia muito durante o dia Porque ela você troca por dólar, tá? Vocês vão ver Eu vou estar mostrando minha carteira pra vocês daqui Que é dentro do site E mais pra frente Se vocês curtirem aí Vocês quiserem que eu traga Como resgatar Vocês deixem nos comentários aí Que eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês Mostrando como vocês vão fazer O cadastro de vocês certinho Pra poder transformar essa moeda aqui em dólar, tá? Aí aqui, rapaziada Você tem que logar no site aqui, ó Marketplace, tá? Teta Arena Que aí vai aparecer as paradas todinhas aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Isso daqui, ó Essa parte aqui, ó É pra quem gasta no jogo Tá? É pra quem gasta no jogo Aí o cara consegue aqui Mais, né, galera? Ele consegue ganhar dinheiro Com o personagem que ele comprou Tá aí Vou mostrar pra vocês que é caro Tá vendo aqui, ó Ó, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, galera Ó Eu tenho 40, galera 40 Essa moeda Cada moedinha dessa daí, ó Olha isso, ó 40 Tá me dando aqui 19 dólares, tá, galera? 19 dólares Só que eu não posso trocar Porque eu preciso o quê? Chegar no bronze, tá, galera? Preciso chegar no bronze Você clicando aqui, ó, galera, ó Teta Box aqui Vocês vão ver aqui como que é Realmente é o que funciona aqui As caixinhas aqui, ó, galera A caixinha de personagem grátis 148 dólares A de épico 297 dólares Olha a de lendário, cara 5.164 dólares Coisa de louco, né? Aí aqui são os personagens Que a galera compra e vende O que que acontece? Tem personagem aqui que você consegue Jogar 10 partidas É... 20 partidas 15 partidas Durante o dia Aí aí você vai ganhando Muito dinheiro, tá, galera? Muito dinheiro Eu não aconselho você Investir nisso daí A não ser se você tiver Porque aí vale a pena, tá? É muito vale a pena Olha que o cara tá vendendo 3.000 dólares, tá, Doug? 4.800 dólares Ó, 5.000 É porque esses daqui São tudo lendários, né, galera? Olha isso, ó Que doideira Olha isso, que doideira Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou entrar no jogo lá E vou fazer uma batalha Junto com você E vocês terem uma ideia De como realmente funciona Perdendo ou ganhando, tá? Então eu já selecionei ele aqui Vamos lá Rapaziada, lembrando que eu tô jogando emulador, tá? Não sei jogar no emulador Aí é complicado, beleza? É que é um treinozinho antes É um lobbyzinho, né? É um lobbyzinho, tá? Vamos lá Vamos tentar fazer o máximo de pontuação Que a gente puder aqui na brincadeira aqui, tá? Sem morrer, né, rapaziada? Sem morrer Apesar que eu jogo trola, tá, galera? Jogo trola aqui, ó Ó, caímos aqui, ó O avião tá longe pra caramba aqui Das caixinhas, tá? Tá longe pra caramba das caixinhas Tem duas caixinhas aqui, ó Já vamos pegar logo essa daqui, ó, galera Ó, já vamos pegar logo essa daqui Isso daqui você vai destruindo essas caixinhas Já dei azar Já veio uma bombinha aqui pra ferrar a gente, tá? Tá maneiro Peguei mais dois poderes vinhos aqui, ó Ó, show Isso Boa Aí sim, ó Já tô com seis, galera Tô com seis aqui, ó Tão camaradinha ali Que vai querer vir aqui Se focar a gente Aquele camarada ali Ele é sinistro, tá, galera? Ele é, ó Ele deve tá aqui Vindo por aqui, ó Opa, cheguei, ó Forte aqui na parada Beleza Ô, moleque Aí sim, garota Aí sim Já peguei aquele caixão grandão ali, ó É, é, é Já tomo o quê? Com quatorze, galera Tomo muito forte no jogo, tá? Se a gente fizer as coisas direitinho aqui A gente consegue Evoluir aqui, ó Dezesseis, tá? Aí aqui, ó Repara aqui, ó Repara que barulho no fundo não, tá, rapaziada? Não repara barulho no fundo não Porque É muita gente Fazendo obra aqui em cima Aqui Então, agora o cara tá com a furadeira, ó O cara tá com a furadeira aqui Querendo se sufocar, ó Beleza Show de bola Ó, ó, ó Ó o que eu consegui aqui, ó Tá, rapaziada? Tem que fugir aqui A gente tem que ficar entre os seis, galera É a dica que eu dou pra vocês Ficar entre os seis E não morrer, ó O jogo já travando aqui, ó Dando lag Isso é do jogo, tá? Não é problema meu isso aqui, ó Tá, galera? Não é problema meu Não tô entendendo Porque a galera não tá aparecendo aqui, ó Beleza Show Já subi aqui, ó De novo Vamos lá Ó Caraca, rapaziada Com 19 Eu não sei o que tá acontecendo ali Galera toda escondida aqui, ó Será? Ó, já pulou pra lá, ó Galera Tô com 19 Tô muito forte no jogo Mas Tá difícil O cara tira de muito longe Aquele maluco ali Então é complicado A gente tem que tentar encurtar Contra ele, tá, rapaziada? Ele tá tentando me cercar aqui, ó Eu vou ter que Jogar o poder pra cima dele, ó Ó, ó Deixa eles ali se lutarem Você fica só na espreita aqui, ó Deixa eles Ó, ó Vai fugindo aqui, ó Tem 5 vivos A gente já tá pontuando, tá, galera? Já tá pontuando Beleza Show de bola Tem um camarada aqui, ó Não vamos deixar ele entrar, ó Jogou aqui a parada aqui, ó Tentou me ferrar Mas tá maneiro Ó Aí, ó Corre pra cá Pra gente não morrer Isso aí, ó Caraca, tem 3 vivos, galera Tem 3 vivos Tem um na moita ali Ele deve estar só esperando aqui Pra poder dar o bote Beleza? Ó Tem que ficar esperto aqui Fecha aqui pra mim aqui, ó Fecha aqui pra mim aqui Eu já ativo o meu poder Olha lá Fechou pra ele, tá, galera? Fechou pra ele ali, ó Fechou pra ele Beleza Tá maneiro Ó Começar a fechar aqui Vamos de boa Tem um camaradinha em cima ali, ó Ih, já era Ó, ó, ó Primeiro lugar, rapaziada Primeiro lugar Então o jogo é muito estratégico Quem joga Brawl Stars Vai se dar muito bem Vamos ver, ó Ó, 25 troféus Já subimos, tá, galera? Recruta 1 Ganhamos 6 de XP E aqui a gente vai, ó Vai subindo, tá, galera? Vai subindo aqui, ó Então 455 Ah lá, eu subi de volta aqui Apareceu, tá, galera? Então mais um pouquinho A gente pega isso daqui, tá? Então, ó Primeiro link na descrição Baixa através desse link Espero que tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Fui